Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre a Jack IEV750V VIP, a primeira van de passageiros 100% elétrica vendida no mercado brasileiro. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Jack IEV750V VIP 2022 chega com motor 100% elétrico, com 163 cv de potência e 76,5 kgfm de torque. Este motor tem uma autonomia de 235 km, tem um consumo médio de 40 kWh a cada 100 km, capacidade da bateria 92 kWh, acelera de 0 a 100 em 9,9 segundos e tem uma velocidade máxima de 100 km por hora. As medidas da Jack IEV750V VIP 2022 são A capacidade do porta-malas é para 200 litros, carga útil 1445 kg, altura do solo 155 mm, vem com freios a disco nas quatro rodas, rodas de 16 polegadas, transmissão automática de uma marcha, direção eletro-hidráulica. Os principais itens de série E da Jack IEV750V VIP 2022 são Freios ABS, airbags frontais, câmera traseira para manobra, cinto de três pontos para todos os ocupantes, encosto cabeça para todos os ocupantes, faróis com regulagem de altura, faróis de neblina, luz traseira de neblina, repetidores laterais das luzes de direção, travamento central das portas, sensor de estacionamento dianteiro, sensor de estacionamento traseiro, ar condicionado, ar quente, direção assistida, controle elétrico dos vidros dianteiros, ajuste elétrico dos retrovisores, rádio, conexão Bluetooth, conexão USB e volante multifuncional. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito da Jack IEV750V VIP 2022. A sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve aí embaixo nos comentários o que você acha desse Jack. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão! Obrigado!